O trecho de uma ciclovia que faz parte do calçadão na Praia do Meio, na Zona Leste de Natal, desabou no final da manhã do último sábado. Nós estávamos ali quando a gente virou, desceu. Foi muito rápida a queda. Muito rápido mesmo, não deu nem para chegar a filmar. Não tinha ninguém não, né? No momento, na hora, a gente tinha acabado de sair, porque estava chovendo, aí quando a gente começou a chover a gente se recolheu para dentro do quiosco. Mas podia ter acontecido alguma coisa com nós também. Encontramos um ciclista que teve o percurso interrompido por causa desse desastre. Hoje está complicado, inclusive tem um trecho lá atrás que há mais de dois anos já vem se agravando e eu até pensei que fosse esse local, mas foi esse aqui, ainda bem que foi final de semana, não teve acidente, não teve nada, mas esse pedaço aqui tem sido comprometido pelas chuvas e pela onda que bate com frequência, né? Essa parte da estrutura da ciclovia cedeu e agora está colocando em risco toda a estrutura do local. Não foi ninguém responsável, não, a gente está e sai, não. E a tendência até perigou o quiosco descer também, né? E atingir e afetar outros quioscos também. A gente trabalha aqui, a gente sabe que é risco e tudo. E aqui não só passa gente, aqui passa todo tipo, animal, gato, cachorro, gente, ser humano, né? Poderia, até o momento ciclista que anda por aqui não está conseguindo nem passar. Obrigado.